What do you do in your spare time? Agora, eu vou ver, eu quero ver se alguém aqui consegue entender essa primeira pergunta e me responder no chat sem eu explicar. Já falamos sobre o que é spare time, falamos sobre a frase, né, lá da situation. O que você acha? Será que você consegue responder essa pergunta pra mim? What do you do in your spare time? Pode ser até em português, não tem problema. Quero saber se você consegue compreender a pergunta. Coloca aí. What do you do in your spare time? Será que alguém compreendeu essa pergunta? Vamos lá. Paulo tá falando. I go to the cinema. Ok. Costumo ler, disse aqui a Gabriela. I like to play sports. And hike, ok, David? O que mais? I play soccer, disse o Moisés. Mais alguém? Mais alguém? I like to go to the beach. Ah, I love to go to the beach, Maria. I love. O que mais? Corrida, fotografia e agora estudar inglês, disse o Anderson. Bacana, bacana. I like to drink, disse aqui a Natália. Legal. Então, olha, vocês entenderam a pergunta, né? O que é que você faz no seu tempo livre e vocês aqui já estão compartilhando comigo. Daiane disse também. Read a book. Muito legal. Mais alguém? I go ride a bike. Muito bom, Paulo. Muito bom. Spend time with my friends. Legal, Daiane. O que mais? I like to ride a bike. Diz também o Gilberto, né? Me too. I love riding a bike. I love. O que mais? I like to read. Também, Maria. Muito bom, Isabel. Ultimamente, aprender inglês. Excelente, excelente. E por último aqui, só para a gente não ficar aqui a aula inteira lendo as respostas. I like to travel. I love to travel, Larissa. Compartilhamos aí também dos mesmos gostos. Bacana, bacana. Segunda pergunta. What's your favorite indoor activity? E, dentro da mesma pergunta, what's your favorite outdoor activity? Então, nós temos aqui duas perguntas em uma, vai. A primeira está referindo-se a indoor. Indoor. Lembra da palavra door? Door. Door, porta. Indoor. Quer dizer que você está rodeado por portas. Ou seja, você está dentro de algum lugar. Ou como nós dizemos em inglês, entre quatro paredes. Tá bom? Em português, perdão. E o outdoor? Que é o oposto. É out, é fora. Então, no tempo, no tempo livre, no ar, ao ar livre, né? Então, ao ar livre seria outdoor activity. E aí? What's your favorite outdoor activity? Favorite. Favorite só vai valer uma. É favorite, poxa. Favorita só pode uma. Quem arrisca? Quem arrisca? Outdoor and indoor activities. Pô, aí. Quero saber. Ó, a Maria disse aqui. I like to watch movies. Então, watch movies, indoor activity. A não ser que você vá num cinema drive-in. Não sei se você já ouviu falar. Um cinema drive-in. Onde você para os carros e tal. Você está ao ar livre. Apesar de estar dentro do carro, né? Mas, de certa forma, você está a céu aberto. O que mais? Indoor, I like to play games. And outdoor, I like to travel. Disse o David. Very nice. Very nice. Very nice. Explorar coisas novas, né? Quando a gente viaja, conhecer lugares novos e explorar esses lugares, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Eu vou, às vezes, num lugar novo. E aí, a gente está lá, eu e minha família. E aí, estamos lá, conhecendo o lugar e tal. Eu falei, pô, a gente não foi ali. Vamos lá? Só para explorar. Só para ver se a gente colhe alguma informação nova. E, geralmente, a gente colhe informação nova. Recentemente, nós estivemos em Balneário de Camboriú. Tem um aqui de Balneário de Camboriú? E lá em Balneário, nós estávamos numa praia. E a gente falou assim, poxa, vamos experimentar, dar um pulinho ali para ver o que tem? Aí, a gente foi. E aí, a gente viu que tinha um caminhozinho a mais. Aí, eu falei, poxa, essa praia aqui está ótima. Então, está muito boa. Mas, vamos dar mais um pulinho ali? Só para a gente ver? Aí, a minha filha, pô, pai, aqui está bom e tal. Eu falei, vamos lá. Só para a gente ver. E aí, quando a gente foi, a praia era ainda melhor. E aí, minha filha ficou toda feliz. Aí, eu falei, está vendo? É bom explorar, né? É bom, né? Explorar é sempre bom. Eu gosto demais. Gosto demais. O que mais? O que mais temos aqui? Ler em casa e fora ir aos parques. Bacana, bacana, Gabriela. Bacana. Watch movies. Indoor, obviamente, né, Gilberto? E travel with my motorcycle. Yes. Ah, você é dos meus, né, Gilberto? Você é dos meus. I love to travel with my motorcycle. Traveling by motorcycle is one of the best things. O que mais? I like to watch Netflix. And outdoor, I like to run. Disse aqui a Natália. Ó, a corredinha cai bem, né, Natália? Bacana, bacana. Ride a bike, a autor, disse aqui a Maria de Lourdes. Legal, legal. Riding a bike também é muito gostoso, né? Andar de bicicleta, sentir aquela sensação de liberdade, o ar batendo no rosto. É muito gostoso. Bacana. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E olha que legal. Essa foi uma experiência um pouco mais, um pouco mais imersa no inglês do que da aula passada. Na aula passada eu acabei explicando as perguntas, hoje eu deixei assim um pouco mais livre para vocês. E muitos conseguiram, inclusive, me responder em inglês. Muito bacana. Parabéns por isso. Obrigado.